Eu não tenho dinheiro Você já ouviu falar do Golden Shell? Não, o que que é isso? Ele é um aplicativo Ele entra no aplicativo que faz você gastar um pouquinho Mas ele compensa você Aí você vai se perguntar, como assim? Será que o senhor está se perguntando? Como assim você gasta? Como é que é o negócio? Você gasta, mas ele te compensa Como? É que é tipo assim Ah porque? Tu começa VIP 0 né? Infelizmente Qual é VIP 1? Não lembro Aí depois Depois de Quando tu começa Tu só tem É limitado É limitado Vinte 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 É vinte missões E daí Você ganha ali O que eu acho que era Dois Dois pontos para cada missão E com essas missões Que você ganha Essas coisas Você Aca É